Olá você fã do canal Monarquia Livre, quer acompanhar as nossas publicações sem censura e participar das nossas lives? É muito simples, basta baixar no seu celular o aplicativo Libre, o aplicativo mundial da Odisse.com, enquanto a Odisse não lança o aplicativo para o Brasil. Você pode baixar o Libre no seu celular, instalar e fazer uma breve pesquisa, digitando o canal Monarquia Livre e você vai poder se inscrever nas nossas comunidades. Temos na Odisse.com um canal exclusivamente para notícias e para games, além, é claro, de todo o conteúdo do canal Monarquia Livre e também conteúdos exclusivos. Acesse aí no seu celular, pelo Android ou pelo sistema da Apple Libre e participe do canal Monarquia Livre sem restrições.